Música Quem não conferiu as mercadorias da primeira etapa do Bazar de Importados promovido pela Unicentro teve uma segunda chance. Marlene, por exemplo, não pôde vir na edição anterior, mas desta vez chegou cedo e conseguiu fazer suas compras. Eu encontrei muitas coisas boas que eu queria, principalmente o brinquedo para os meus filhos. O Bazar é uma iniciativa da Agência de Inovação Tecnológica da Unicentro em parceria com a Receita Federal, que doou toda a mercadoria a ser comercializada. Desta vez estavam disponíveis aproximadamente 5 mil itens remanescentes da primeira etapa do Bazar. E para garantir que todos tivessem a oportunidade de ver os produtos, foram feitas algumas mudanças na dinâmica de vendas. Como a gente abaixou os preços em relação à edição anterior, a gente limitou o número de itens para poder favorecer o máximo o pessoal que está em fila. Mesmo tendo uma quantidade menor de itens que na edição anterior, muitas pessoas vieram conferir as mercadorias e saíram satisfeitas. O que eu procurei aqui, eu achei. Na edição passada, 70% do objetivo de venda foi atingido. Com essa segunda etapa, a previsão é que a meta seja cumprida integralmente. E todo o lucro arrecadado já tem destino definido. Com essas duas edições, tem o objetivo específico de fomentar alguns projetos da Agência de Inovação Tecnológica da Unicentro, a Novatec. Fomentando especificamente o projeto de parceria com a Receita Federal de reaproveitamento de resíduos alcoólicos para a produção de álcool combustível e álcool em gel. Aqueles que não conseguiram participar de nenhuma das edições do Bazar, mas querem uma outra oportunidade, devem ficar atentos. A Agência de Inovação Tecnológica da Unicentro já está negociando novas mercadorias. A gente está em contato constante com as delegacias da Receita de Foz do Iguaçu, Curitiba, Maringá. E a gente vem buscando fortalecer essas parcerias e esperamos ainda realizar mais um próximo Bazar no segundo semestre desse ano.